Música Um produto inovador desenvolvido há décadas, mas que continua imbatível quando o assunto é produtividade E baixo custo para indústrias de produção de bens de consumo nos setores de alimento e agroindústria Uma tecnologia que revolucionou o mercado de micro-separação Para poder obter a qualidade que eu tenho, era necessário dois equipamentos Era necessário um tipo de peneira rotativa, finisher e uma centrífuga De custo altíssimo, sobretudo a centrífuga E de capacidade limitada comparado ao meu equipamento Nós, com o Turbo Filtro, conseguimos obter a mesma qualidade obtida deste equipamento Com um custo, digamos, dez vezes menor e também com um custo energético, também dez vezes menor A tecnologia MECAT reduz água industrial nos processos de fabricação de açúcar, etanol, suco cítrico e outros Além de diminuir custos com transporte, mão de obra e impactos no meio ambiente O produto é um equipamento que faz a filtragem de líquidos, né? Tanto da área de cítrica quanto da área de açúcar e álcool também E tratamento de águas Tudo começou com a chegada de um imigrante italiano ao Brasil Na bagagem ele trouxe conhecimento técnico e um sonho Mas eu quis fazer algo que não existia Sempre foi uma minha ideia, desde o começo Que vindo para o Brasil, eu teria feito algo que aqui não se fazia E que eu estava vendo que podia ser necessário Os turbos filtros MECAT operam no processamento de líquidos para produção de açúcar, etanol, suco cítrico e outros E recentemente lançou o Compactor, equipamento que trabalha no processamento de água industrial para reuso Os planos para o futuro são explorar ainda mais o mercado E já tem até uma nova patente em andamento Temos avançado muito no mercado da cana de açúcar E vamos entrar em nossos mercados, sobretudo no tratamento das águas Em vez de fazer o tratamento, nós vamos fazer o reuso das águas E em algum caso é só tirar um elemento, uns elementos da água Que pode tirar fisicamente e reutilizar-la Não precisa fazer tratamento, estação de tratamento Além de tecnologia em turbofiltração A empresa também se preocupa em promover ações sociais Para melhorar o meio em que está inserida Há 10 anos atrás nós montamos uma escolinha beneficente Começou com os filhos de funcionários Depois o pessoal da comunidade de Abadia pediu Nós resolvemos aderir a esse pedido deles e formamos essa escolinha Nós já estamos com cinco meninos que já conseguiram da nossa escolinha ir para grandes clubes E isso a gente, assim, nós não temos apoio político Nem é só pela mecate mesmo E a gente, para estar mantendo esses meninos, a gente faz uma cavalgada solidária Que essa cavalgada, essa última que teve esse ano passado Atingiu 4 mil pessoas de público Então são oito anos de cavalgada A gente faz feijoada beneficente E a gente procura fazer o máximo para esses meninos Não para que se tornem atletas de sucesso Mas que pelo menos eles saiam de casa Tenham alguma coisa para fazer e não ficarem na rua E aí E aí